É mais uma doação, assim, mas a gente recebe... Vocês vão buscar? Sim, nesse caso a gente vai, mas a maioria dos produtos a gente traz, né? Como eu falei, o pessoal da comunicação, eles colocam, assim, tudo que a gente precisa, necessita, por exemplo, faltou massa, faltou arroz, eles põem na página e o pessoal que é aqui da volta, né? Os moradores daqui de perto, eles trazem, assim, eles sempre falam que uma mulher, assim, que... Eu, na opção de falar, ela chorou falando da nossa causa, entendeu? É uma mulher, assim, que ela vende e traz chocolate pra gente, de tão querida que ela é. Traz cobertor e a Samanta foi ela que me deu, inclusive. Legal.